Mestre do COD aqui galera e hoje desenhando pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje o guris dará pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui no meu canal galera Dessa vez mais um tutorial de camuflagem E a camuflagem que a gente vai fazer hoje vai ser com o tema do Capitão América galera Só lembrando que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no canal Não se esqueça a cara de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se Porque você vai estar ajudando demais no crescimento do canal E também você ficará por dentro de todas as gameplays, todos os tutoriais que eu estou trazendo aqui para o meu canal, beleza? Então vamos ao que interessa, vamos a camuflagem Botão Opt no Play 4, oficina de pintura A gente vai dar como exemplo hoje a Hevel, não sei como é que se fala o nome dessa SMG aqui Mas é essa daqui Então vamos sim, bueira Começar aqui com o nosso clássico quadrado arredondado, esticando em toda a nossa arminha marota Beleza A gente vai usar o azul O azul que a gente vai utilizar esse segundo azul aqui Agora a gente vai fazer o seguinte galera, a gente vai pegar Cadê, cadê, cadê? Aqui, vamos pegar o círculo Vamos pintá-lo de vermelho O segundo vermelho que a gente vai utilizar aqui E vamos colocá-lo na nossa arminha Mais ou menos aqui Já está bacana Deixa eu só dar uma ajeitadinha, beleza Copia mais uma vez, vamos pintá-lo de branco Opa Dá uma diminuidinha dele aqui Tranquilo Copia mais uma vez Mais uma vez o vermelho Beleza Copia mais uma vez Agora a gente vai utilizar o azul novamente Mais ou menos assim Está bom Você vai copiar o azul, vai pintá-lo de preto E vai apertar quadrado E agora para terminar aqui A gente vai utilizar A estrela Vamos colocar a estrela aqui no meio Beleza A única coisa que dá para você colocar aqui também Para ficar bacana Vou colocar um monte de estrelas aqui Para não ficar essa parte Sem nada na nossa camuflagem Galera Eu vou pintá-la de preto Copiar mais uma vez Pintá-la de branco E puxá-la para trás aqui O branco fica atrás do preto Só para dar um detalhezinho ali Não ficar sem nada Bom, desse lado era isso Agora vamos para a parte de cima Vamos estender aqui Toda a nossa arminha marota Beleza Vamos pintá-la de azul Aqui que você vai ter que fazer a parada Galera, o seguinte Vamos colocar o vermelho aqui novamente E ele não pode ficar Bem no meio Galera, você tem que fazer ele mais Aqui para cima Para aparecer na sua arma Mais ou menos aqui está Beleza Vamos lá O mesmo processo agora Parte branca Tranquilo Vermelho Azul Vamos lá Opa Copia o azul Bota preto Aperta quadrado Beleza Agora vamos colocar a estrela aqui Galera Cadê Formas aqui Beleza Aí galera Mais ou menos assim Agora só vou fazer o seguinte Vamos pegar aqui E vamos colocá-lo aqui No meio da nossa Arminha marota Galera Vamos pintá-lo de preto Vamos arrastá-lo lá Para o começo Copiar mais uma vez Pintá-lo de branco Apertar quadrado E show de bola Galera Desse lado aqui também Era isso Agora a gente só vai terminar aqui A cereja do bolo Pintando de azul também Vocês vão ver que vai ficar Muito massa Beleza Pintamos de azul Vamos salvar Ficou muito show Agora a gente vai testar Para vocês verem na prática Que o bagulho Ficar show de bola Galera Vamos criar a nossa classe Aqui Pegar SMG Cadê Não Essa aqui não Calma Aí agora sim Pinturas Vamos selecionar ela aqui Beleza E agora vamos iniciar aqui Partida privada Para testar Bom galera O vídeo de hoje era esse Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixe aquele like Favorito para ajudar a divulgação Do vídeo E do canal E me deixe um comentário Deixar um dessa camuflagem E se você tiver temas de camuflagem Que você queira que eu traga Para o canal Não se esqueça de deixar nos comentários Que nas próximas semanas Eu tentarei fazer Beleza Só lembrando mais uma vez Se você estiver vendo esse vídeo Pela primeira vez aqui no canal Por favor cara Se inscreva aí Você vai estar ajudando demais E ficará por dentro de todo o conteúdo De Black Ops 3 E dos demais CODs Que eu estou trazendo Aqui para o meu canal Beleza gurizada Olha só Ficou lindona Vamos ver aqui no sol Dá para ver melhor Quando a gente recarrega Olha Ficou bacana Se você quiser criar Camuflagem aí Fique à vontade Eu dei como exemplo Essa arma Mas você Pode fazer com outras Essa aqui não aparece bem O emblema que eu fiz do lado Mas se você quiser fazer Alguma outra arma Favorita sua Vai ficar muito bacana Também Beleza Bom galera Então no mais era isso Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui Fim Eu vou te Yeah Fim 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 Obrigado.